Olá, meninas e meninos, iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje, lindeza, é comprinha. Gente, eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz que vim dividir com vocês essa comprinha aqui que eu fiz foi com o dinheiro aí, com as vendas do meu crochê, então eu investi em linha de cedo Gente, pra mim aqui, pano de prato, eu tô vendendo bastante, os kits Semania estão saindo bastante então eu precisei fazer uma compra de novas cores da linha de seda pra quem viu o videozinho que eu mostrei, onde eu consegui comprar panos de prato bom e barato eu vou deixar aqui na descrição, se acaso você tiver interesse, as estampas, gente, tão lindas daqueles paninhos de prato que eu comprei, gente, eu comprei lá na cerqueira Armarinhos Eu vou deixar, gente, aqui o número do telefone pra você entrar em contato e fazer o seu pedido através daquele videozinho eu fiz uma compra pequena de linha de seda dessa rainha, gente eu peguei pra testar a linha rainha e eu realmente me apaixonei super barata, em conta e rende muito e as minhas comprinhas só foi possível porque eu também vi lá no canal da Nath vou deixar aqui na descrição que ela sempre posta os videozinhos lá da cerqueira Marinho, pano de prato, linha de seda, gente, é cada coisa linda que você fica encantada e eu resolvi fazer isso aqui pra mim, uma compra, comprei aqui 27 cones de linha de seda com um preço super em conta a cada 3 linhas de seda aqui você paga num valor de R$19,00 então, cada cone de linha de seda, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, de 500 metros e o tex dele é 360 cada linha dessa aqui sai pra mim por R$6,35 e, gente, uma cor mais linda que a outra também tem nesse rosinha aqui, no rosa moda a diferença do rainha pro rainha moda, eu vou mostrar aqui que é o tex, ó esse aqui é 350 e esse aqui, o rainha é 360 então, essa é a diferença, gente olha a cor desse rosa, gente é um... gente, muito lindo eu tô apaixonada, tô querendo abrir vários coninhos aqui pra mim fazer os meus barradinhos uma cor que eu fiquei encantada é esse azul que eu até mostrei pra vocês lá no videozinho do barradinho é um azul, gente pena que pra vocês aí não tá a cor real é o azul... é o azul claro olha, gente, que lindo é muito lindo essa cor comprei dois dele comprei esse bege, ó gente, olha que brilho esse bege tão bem aqui essa cor aqui, até quero fazer mais pedido dela essa aqui é a cor, ó creme olha que cor mais linda eu já quero fazer barrado também peguei aqui no amarelo ouro que eu não tinha no amarelo ouro na próxima compra eu vou tá pedindo mais um pedi aqui também, ó no azul no amarelo bebê olha que lindo esse amarelo também tem no vermelho que eu já até abri o cone aqui pra fazer um barradinho que eu queria tá vendo só a única diferença, gente que ela é um pouquinho na hora que vai fazer o barradinho ela é um pouquinho um pouquinho seca mas nada que dificulta aí o seu trabalho eu tô gostando muito, gente muito mesmo de tá trabalhando com essa linha e aqui, ó o verde água gente, é muita cor linda também peguei o branco que o branco também eu faço os arremates das minhas peças de crochê eu gosto de tá colando com o branco aqui tem esse verde também que é um verde bem bonitinho é o verde bandeira aqui é outro tipo de rosa esse aqui é o tutti-frutti olha a diferença do rainha moda da cor do rosa pra esse outro rosa gente, muito lindo, né? eu sou apaixonada aqui por rosa também peguei aqui no goiaba esse laranja olha que cor mais linda gente, tô muito apaixonada realmente aqui pelas minhas comprinhas aqui é o lilás e por último esse aqui eu acho que eu não mostrei que é o verde jade olha pena que aí pra vocês aparecer no azul mas não é o azul é tão bonita essa cor é um verde jade e por último que eu deixei aqui pena que não vai realmente aparecer a cor pra vocês gente é a linha Tiffany da rainha gente olha que cor mais linda ai gente, muita cor linda quero fazer vários barradinhos novos aí de carreiras econômicas que eu amo também vou mostrar um depois num próximo vídeo vou mostrar as comprinhas que eu fiz de pano de prato vai vir passo a passo tô muito, muito, muito animada espero muito aí que vocês gostem muito obrigada por ter assistido o videozinho até aqui e me deixem nos comentários qual cor você mais gostou aqui do rainha então o vídeo de hoje foi esse muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui um beijo aí no seu coração e até o nosso próximo vídeo um beijo